Boa tarde, Francisco, tudo bom contigo? Espero que esteja tudo bem, né? Esse dia é meio maluco hoje pelo mundo explodindo coisa aí, gente matando outro aí com atentado, o negócio tá maluco, né? Parece que as escrituras estão certas, né? O mundo tá próximo aí do fim aí, né? De manhã teve... Afeganistão, o negócio tá feio lá, né? Ela passou, teve atentado lá, o terrorista passado lá matando os caras, atirando pra todo lado, é Brasil inteiro pegando fogo, é gente fazendo maldade, tá uma coisa muito ruim o mundo, né? Espero que você esteja bem aí. Olha só, deixa eu explicar um negócio. Como eu havia mostrado o filme antes, tá? A gente registra tudo aqui na internet, tá? E via Facebook pra ficar... Sempre fica registrado como segurança, tanto pra mim quanto pra você, né? E o que acontece? Como eu disse, eu aqui trabalho com meu sobrinho, aqui meu sobrinho me ajuda também a fazer coisas aqui de manutenção. A hora que eu dei uma pausa, almocei agora, sempre almoço tarde, almocei agora, tô dando uma meia hora pra dar uma descansada e voltar à luta novamente. Agora eu vou pegar um som. Então o que acontece? Eu mostrei a placa aí, né? Que eu tinha comprado. Comprado não, eu pego o primeiro, testo, depois eu pago finalmente a pessoa, né? E tiro a mão de obra minha também, né? Então o que acontece? Como é aquilo que eu te falei, né? A gente pega um carro usado às vezes, se dá bem, né? A gente pega um carro usado às vezes, tá todo ferrado, né? Aparentemente tá bonitão, né? Então o que acontece? Eu peguei três placas lá, cara. Três placas, cara. As três placas com defeito, cara. Né? Com problemas. São problemas que, como eu te falei, é... imperceptíveis. Mas... É aquela história, né? Eu jamais passaria uma coisa ruim pra qualquer um. Assim como eu não gosto que ninguém passe uma coisa ruim pra mim, né? Ou faça algo ruim pra mim, né? Tem um cara lá em cima olhando o que a gente faz, então não adianta você fazer escondido que o cara lá em cima tá olhando o que você faz de errado, né? E você sempre fazendo tudo certo, né? Você só é agraciado e abençoado, né? Então a gente aqui... Perder dinheiro por causa de não ter realizado um serviço, depois vem dois, três aí, compensando, né? Deus agradecer a gente, né? Com o mais trabalho. O negócio é a gente não parar de trabalhar, que o trabalho dignifica o homem. Então essas três placas, tá? Rapaz, eu tentei uma, duas, três, cara. Não consegui, né? Achar a placa que estivesse 100% em condições para te entregar. Então jamais eu farei isso, jamais eu vou fazer isso com qualquer um. Porque ela vai voltar. Ela vai voltar, a pessoa vai voltar, vai reclamar, não deu certo, né? Então o porquê... Eu ainda fui em cascador hoje de novo, eu estive lá hoje de novo na loja de novo, porque eu tive que comprar fluxo de sol nos negócios lá. Então eu estive lá hoje, ainda procurei outras, né? Mas devido ao seu computador ser DDR2, né? Ou seja, a memória é DDR2 também, né? Toda placa que tem memória DDR2, elas também são tão antigas quanto a tua, né? Oito anos, nove anos, a tua parece que tem dez anos, né? Então elas não estão vindo com boas condições, porque a memória DDR2 é diferente da DDR3, o encaixe, né? O encaixe, a posição do pino é diferente. Então, por exemplo, a sua memória não serve para uma placa mais moderna, para... que seria um processador melhor, né? Seria uma placa talvez de cinco anos. Mas a sua memória não serve, ela não encaixa, né? Eles fazem a mudança do encaixe proposital, dica para a pessoa também não errar, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma placa DDR3, e sem querer ela consegue encaixar uma DDR2, ela queima a placa. Então eles botam a posição do pino, não estou com a memória aqui, eles botam a posição do pino de encaixe, tem uma trava, uma saliência, né? Eles botam em uma posição diferente, para você, a pessoa leiga, não errar o encaixe. Então a sua memória, por exemplo, não encaixa em uma placa mais moderna, né? Então, é... Peguei até uma placa com o meu sobrinho, né? Ele tinha uma guardada também. Fiz o teste. Só tinha uma placa que estava razoável, mas o mouse estava dando uma travada, né? A imagem aparecendo bem bonita, tudo bem, mas o mouse estava travando. Tentamos resolver o problema, não conseguimos. Então a gente, pela sua gentileza aí, né? Pelo seu carisma, gostei muito de você, você vai ser uma pessoa bem voltada à parte cristã, eu também sou, né? Então é aquela que, como eu te falei, né? Aqui a gente não faz o errado, porque o errado vai retornar em forma dobrada para você lá na frente, né? Tem gente que entregaria em qualquer loja, em qualquer lugar. Eu acho que é por isso que eu sou um pouco agraciado de ter bastantes clientes, porque as pessoas confiam em mim que o que vai ser enviado vai ficar bom, né? Vai ficar bom, não vai ficar ruim. Então o que acontece? Não consegui achar uma placa adequada para que eu pudesse te entregar, tá? Aproveitando a sua memória, né? O seu CD, se estava funcionando, está funcionando, porque eu não testei o seu CD. O seu HD, seus documentos estão íntegros, é só salvar os documentos, botar no pendrive, no CD, né? Esse é o de menos. Agora, então o que acontece? É só o novo. Só o novo não adianta, porque para confiança, né? Para confiar, porque as placas mais novas, né? Que seriam ela com DDR3, tá? Elas estão bem mais caras, bem mais próximas de mil. Para se aproximar de mil, você monta uma máquina nova, né? Monta uma máquina nova, por dentro, eu acho muito mais jogo, né? Como eu te falei, 1500, 1500 você consegue montar uma máquina, talvez, boa, novinha, zerinha, também tudo novo, né? Com i5, oito, você tem dois de memória, como eu te falei, né? Então, o carro, rapaz, a gente tentou de tudo, a gente ficou... A gente bateu até o recorde, né? Por causa dos tomatinhos. A gente bateu até o recorde, fica três dias tentando te ajudar, revezando aqui, né? Fazendo teste das placas, as placas já foram embora, já mandei o menino levar a placa, tá? O menino leva a placa e traz. Então, o que acontece? O seu dinheiro está aqui, tá? Está aqui comigo, tá? Não foi gasto nenhum dinheiro, né? Só ia ser gasto quando após os testes tiver 100%, a gente entrega, né? Para o menino levar o dinheiro, né? É sempre o combinado que eu tenho com a pessoa lá. Então, eu voltei lá hoje, ela falou, não tem nenhuma a guardar, levaram tudo, está muito ruim enxergar a placa, né? Tem algumas na internet que eu até posso achar. Eu até posso achar alguma na internet razoável para você, mas requer tempo e a gente, você precisa, né? O cliente sempre precisa das coisas rápidas e a gente precisa fazer as coisas rápidas. A gente não pode ficar preso muito tempo no serviço, a não ser que o cliente dê, não, pode, tenta aí, durante as próximas duas semanas, aí você tenta e me passa, entendeu? Aí, quando o cliente autoriza isso, a gente fica legal, tá? Aguarda aí, duas semanas, uma semana, a gente faz contato para poder correr atrás de uma coisa boa, porque correr atrás realmente de uma coisa boa em dois, três dias, não dá, a gente não acha, é como se você fosse procurar o carro em dois, três dias, não leva, um carro em dois, três dias, você não vai achar bom, leva uma, duas semanas, às vezes um mês para você comprar um carro, para você comprar uma casa, leva, um, dois meses, você pesquisando melhor lugar, melhor casa, melhor preço, essas peças é a mesma coisa, tá ok? É a questão de você chegar lá num momento certo, na hora certa, aquela peça está lá boazinha te esperando para você comprar, tá? Ninguém passou antes para comprar, quem quer? As pessoas correm, quando aparecem as peças boas, que estão em boas condições, as pessoas correm rapidinho e pegam, né? Então, eu vou montar o seu computador todinho antigo, tá? Vou deixar ele como você me entregou, tá legal? Infelizmente, não vou ligar cabo nenhum lá dentro de energia, alguém tenta ligar alguma coisa, que o próximo lá está está dando muito curto ali na fonte, eu não vou deixar nem ligado o cabo lá de energia dele por dentro, mas vou botar tudo no lugar, deixar tudo no lugar, montadinho, se você quiser pegar aqui, amanhã à tarde, tá? Hoje não vai dar, porque eu vou dar uma saída daqui a pouquinho, amanhã de manhã eu estou lá naquela moça que eu te falei que eu vou entregar o computador zero, que ela montou, ela montou o computador zero, mas com um gabinete velho, fez igual o seu, pegou o gabinete seu, tipo, seu estava velho e trocou só por dentro, né? Vamos falar, acho que ela gastou 1500, 1600, foi o que ela gastou, ficou um computador zero, muito bom, muito rápido, então eu falei, ela quer ficar para mim, então, o que eu quero deixar aqui é que a gente fez de tudo para tentar achar uma placa mãe nesse prazo que você deu a gente, tá? Se você, vou montar lá o computador, deixar como você me entregou, ele montava como você me entregou, tá? para você levar, mostrar para o seu filho, mostrar para quem você quiser, tá? A fonte queimou, o cooler está queimado, várias peças na placa mãe queimadas, pode ser até sobrecarga, tá? Na tua rede aí, pode ser uma infelicidade do curto na própria fonte mesmo, tá? A gente não recomenda ligar a fonte mais em estabilizador, tá? Estabilizador, não pode ligar mais no estabilizador de jeito nenhum, tá ok? Nem PC game, nem computador comum, é na régua, no máximo, naquela régua que tem fusívelzinho, para você ligar ali, porque os estabilizadores estão queimando as fontes e causando esses problemas porque caíram de qualidade sim, 99% da qualidade, o relé lá dentro da fonte faz com que queime a fonte, a diferença de oscilação de voltagem. Bom, então eu vou montar, vou botar o computador tudo no lugar, tá? Mesma placa queimada, vou deixar encaixada lá direitinho parafusada, bonitinho, vou botar o fio lá sem ligar por dedo para ninguém, né? Algum curioso tentar ligar um cabo lá e dar outro estouro lá, porque cada vez que você liga tira mais a queimada, não se pode ligar. Não vou deixar também o cabo ligado na placa para não, para evitar enfumaçar a sua casa toda. Talvez nem fumasse mais, a peça que tinha que queimar já queimou, tá ok? E se você quiser esperar mais um tempo, aí tudo bem, a gente pode... Vocês sabem, eu não tenho como fugir, cara. O que você conhece, você já sabe onde eu moro, você vem aqui, às vezes você me dá tomate, você taca o tomate em cima de mim. Taca o tomate é cara, né? Então o que acontece? Se você quiser dar mais uma semana para eu tentar procurar alguma coisa, né? Pode ser, mas eu não estou achando muito viável você ficar dentro da DDR2 uma vez que a gente está indo para a DDR4. Como eu te falei, vai ser um conserto muito provisório, talvez durasse mais dois anos, aí você conseguisse levar esses dois, três anos, então dois anos talvez com o computador, seria obrigatoriamente você teria que trocar para a DDR3, porque a internet já existe isso daí. Eu acho mais jogo para correr atrás de uma placa semi-nova DDR3, corre atrás e manda um novo, é bem melhor porque DDR3 semi-nova também é cara para diacho, é cara a beça. Então, eu vou deixar pronto aqui o computador, você passa aqui, pega o computador, tá? Pega o seu dinheiro, tá ok, pega o seu dinheiro, leva o seu dinheiro e a gente não fez serviço nenhum, a gente só tentou te ajudar da melhor forma possível, mas é aquela história, nem sempre as coisas tem conserto, uma televisão às vezes vai para a loja e não tem conserto, né? Na verdade, não foi nem esse o problema, o seu computador não tinha conserto mesmo, né? Na verdade, foi a frustração de não achar a placa no mercado, aí tá difícil, tá? Essa pandemia aí fez com que sumissem essas placas e todo mundo saiu comprando para poder trabalhar em casa, em home office, né? Todo mundo começou a comprar placa até usada para trabalhar em home office, eu vendi umas quatro placas seminovas assim muito boas, mas aí eu tinha essas placas guardadas, eu tinha consertado elas, era 100% garantia, tanto é que um cara comprou a placa aí para fazer edição de vídeo, tá lá adorando também a placa de vídeo, né? A placa que ele montou para edição de vídeo, como eu montei para ele, ficou super boa, mas aí era DDR3, né? Era DDR3, era seminova, mas era DDR3, dei até seis meses de garantia para ele, tu tem seis meses de garantia, DHD, SSD, tem dois tipos de vídeo, eu dei tudo para ele, né? Então, dei seis meses de garantia para ele, ele está adorando lá, está conseguindo fazer o trabalho dele, ficou até de trazer o notebook para ele ver, porque também a gente mexe no notebook, né? Então, consequentemente, é mais fácil, né? A gente resolver o problema quando o problema é no computador e tem solução, do que correr atrás às vezes de peças e que a gente não vai achar ou achar uma placa-mãe semi-nova similar, tá legal? Então, eu espero que você tenha entendido que a gente fez, eu fiz o máximo que o papai do céu lá em cima permitiu que a gente fizesse, né? Me esforcei bastante em procurar a peça para você, uma vez estando na rua, né? Procurei vários, vários, vários lugares fornecedores que pudessem me dar isso daí, mas acabou o estoque, né? Os caras levam tudo, quando tu chega lá, tem, ó, levaram tudo, aí tem uma ou duas e as que sobraram realmente não fiz boa qualidade. Posso até de repente conseguir chegar lá e achar uma, mas quando? Não sei, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a duas semanas. Quando eu acho aquela memória de condições, eu compro, trago e deixo em casa guardado. Inclusive eu trouxe três nessa intenção de dar uma para você e deixar duas guardadas para mim, né? Para poder deixar como reserva, porque aparecem também pessoas como você precisando botar uma placa semi-nova, né? E dois gigas de memória é muito pouco. Então, você vê aí, né? Só me avisa, só não venho hoje porque eu estou saindo agora, tá? Vou dar uma saída agora e ainda vou montar, vou montar seu computador todinho, e vou botar tudo no lugar, tá? Para você levar sua torre direitinho, a gente não fica com nada do cliente, a gente entrega tudo para o cliente. Se o cliente quiser jogar fora na saída ali, ele joga fora porque a gente não fica nada do cliente, não para o cliente levar, né? Se você estiver precisando de algum documento urgente, a gente tenta passar para um CD, para alguma coisa assim, tá legal? Para você levar, para você ver em outro computador. E se você quiser montar um novo depois, mais tarde, né? Você fala com a gente, a gente está aqui para isso. Aí novo, novo não tem. Novo encaixou, pá, 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 funcionou, toma um abraço. Novo não tem o que ficar testando, tá novo, né? É diferente, tá legal? Então eu espero que você tenha entendido, tudo de ir direitinho, tá? A gente fez aqui tudo com a observação aí do Mestre Senhor Jesus lá em cima, tá olhando a gente fazer esse serviço aqui. e aqui você pode ter certeza, pode não ser um centro de tecnológicos de primeira de informática, pode ser que não tenha uma aparência de loja de informática, mas o terraço, o meu terraço é onde fica a minha oficina, fica lá no terraço, né? Qualquer dia, eu vou te trazer aqui, eu te levar lá para conhecer, deixa eu passar um pouquinho essa pandemia aí, eu te levar lá para conhecer a bagunça que tem lá em cima de peça para tudo, quanto é lado, de som, de som, de computador, é muito legal, né? Eu só escuto aqui com barulho cada bagunça, porque às vezes eu tenho que trazer aqui para baixo, está do frio, a gente só fica ventando frio lá em cima, eu tenho que trazer tudo aqui para baixo para fazer tudo aqui embaixo, às vezes até pintura eu tenho que fazer aqui embaixo na varanda aqui e haja ouvido para escutar um barulho, né? de bagunça e tinta, né? cheiro de tinta também às vezes. Então tá, eu vou botar tudinho, o teu dinheiro está aqui guardado comigo, não chegou nem a sair de casa, tá? Tenho certeza que outros 600, mais outros 600, mais 1.200 entrarão pela porta aqui, isso aqui, a gente está acostumado, está acostumado, a gente já, daqui a 20 anos trabalhando com isso aí, a gente está acostumado já de serviços, você ganha serviço, eu não perdi, eu não perdi, apenas o que eu perdi foi um pouquinho de tempo procurando para te ajudar, mas eu espero que você tenha entendido, tá? Não vou te passar de forma nenhuma, de jeito nenhum, uma coisa com defeito que talvez muitos fizessem, tá? São defeitos escondidinhos que a pessoa não percebe, e lá na frente dá um problema e o cara diz, não, já passou um mês, dois meses, foi você, isso aí foi você, é outro problema, aí te cobra de novo, eles são malandros, aí a gente quer que a gente cobrar de novo, tá? Fique sabendo você que para ser pessoas na loja, a gente, a gente pode até programar o computador para daqui a dois meses dar problema, tá? Isso existe, tá? Tem como fazer uma programação para daqui a dois meses para o computador dar um problema e você voltar a me procurar para consertar, sendo outra coisa eu te cobrar novamente um novo preço e um novo conserto, tá? Mas graças a Deus aqui a nossa índole aqui, nossos valores aqui não permitem que a gente faça isso de jeito nenhum, tá? Os tomatinhos, ó, de primeira, muito bom o tomatinho, gostinho muito bom, né? Hoje à noite tem os tomatinhos aqui ainda, né? Como a minha filha falou que vai ir, ao invés de fazer o molho de tomate natural, ela falou que vai tentar, vai triturar aquele ali, vai fazer um molho de tomate da pista com aquele tomatinho que sobrou ali para ver como é que fica mais gostosinho, fazer um molho de tomate, né? Espero que fique legal, tá? Obrigado todo o tomate aí, espero que você tenha entendido, tá? E me dá um retorno, tá? Que eu vou montar, daqui a pouquinho eu vou montar quando eu retornar, vou dar uma saída agora rápido, tá? Tem que comprar uns negócios, tô sempre saindo, só que agora no mercado, né? Vou comprar uns negócios e aí você me avisa, amanhã à tarde você pode passar para pegar a tua torre e teu dinheiro, tá? Eu não sei agora como é que você vai ficar porque você ficou de esperar a torre chegar lá da empresa lá que o cara ia se desfazer, né? Tem que ver também com que condições vai chegar essa torre, né? Para você, mas qualquer problema de chegar assim de configuração, traz que a gente ajeita a configuração, né? O importante é estar funcionando. As placas que eu trouxe estavam até, como eu falei, até dando imagem, até dando imagem, mas uma mouse travando, a outra piscava de vez em quando, a outra de vez em quando travava para ligar, e nada disso, né? A gente não pode ir outras, um zumbidinho no som, então não dá, tá? Então, são placas que a gente não passa, estão descartadas, volta para a pessoa que deu, a pessoa às vezes até conserta isso daí e consegue revendê-la boa, mas aí é com ela, né? Eu não vou fazer serviço por ela. Então, um grande abraço para você, espero que você tenha entendido e está registrado, tá? Toda, isso tudo a gente não faz só com você não, a gente faz com todos os clientes nessas gravações, que agora toda assistência técnica, estou fazendo até aqui no meu quarto, está mais silêncio, toda assistência técnica que está fazendo no YouTube, no Facebook, etc, nos canais, como garantia de que o cliente foi bem tratado e foi bem atendido, tá legal? Meu querido, fique com Jesus, tá? Bom resto de dia aí, a gente se fala amanhã, amanhã eu devo, acredito que logo meio-dia, uma hora, eu devo estar chegando aí, vou lá na casa da pessoa fazer a configuração da webcam, da impressora dela, aquela uma senhora, ela não entende muito, aí eu vou levar esse computador que eu montei para ela e eu vou entregar tudo direitinho, tá? A gente apenas deu um azar de, deu um azar não, acho que deu sorte da placa ter caído na mão certa para avisar que estava ruim para não te passar, né? Então você pode ter se livrado aí, como a gente fala, né? Deixa o livramento aí, né? Você pode ter passado pela mão certa para ter te livrado talvez de um outro problema, tá ok? Forte abraço, a gente se fala amanhã, tá legal?